Sou estudante praunista e entrei na universidade e realizei um grande sonho de cursar o curso que eu sempre quis, que é direito, graças às políticas afirmativas dos governos do PT, dos governos da presidenta Dilma, do ex-presidente Lula. E eu apoio a presidenta Dilma pela continuidade desses programas, para que mais jovens como eu consigam entrar na universidade graças a esses programas.